Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode interligar as telas que nós já fizemos, usando âncoras. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixe o seu comentário. Nas aulas passadas, nós fizemos a tela de listar e a tela de inserir, só que elas estão desconectadas. Então vamos aprender agora como que eu posso, da tela de listar, chegar até a tela de inserir e se eu quiser voltar para a tela de listar, como que pode ser feito. Para isso, a gente vai usar um recurso do HTML, não é nem PHP. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o autocompletador de PHP para HTML, ok? Para ele me ajudar a não autocompletar. Eu vou usar um recurso chamado âncora. Então o que eu vou fazer? Antes do listar, eu vou pegar aqui, rodar a tela de listar, localhost. Barra estado, barra, localhost, barra estado, underline, listar, ok? Então qual que vai ser a minha ideia? Eu vou colocar uma âncora aqui em cima, escrito novo. Como que eu faço isso? Antes do table aqui, eu vou usar a tag A. A tag A é uma tag chamada âncora. Ela serve quando você quer direcionar para outra página, ok? Ela usa uma propriedade chamada href, ok? href. Na propriedade href, você coloca qual é o nome, o nome da página que você quer acessar. Eu quero acessar o estado, underline, inserir, ponto, php. Então você vai colocar o nome do arquivo aqui. E dentro da tag aqui, você coloca o texto que você quer que aparece para o usuário. Eu vou colocar o texto novo, por exemplo. Pronto, bem simples. Agora, quando eu recarregar aqui, aparece aqui a opção novo. Se quiser colocar um br aqui só para adicionar uma quebra de linha, para ficar um pouquinho mais separado, sem problemas. É opcional, ok? Vou adicionar um br para ele colocar um espaço aqui. Peguei, acho que ele não salvou. Salvar. Então eu aperto agora aqui, deixa eu colocar a opção aqui, novo, ok? Quando eu aperto o novo, ele veio para o inserir. Deixa eu colocar mais brs aqui, colocar uns dois br, ver se ele melhora a visualização ali da página. Deixa eu salvar ela aqui. Save. Vou dar o save all para ele salvar tudo, né? Vou voltar aqui, vou dar um refresh. Pronto, ele deu um espaço melhor com dois brs. Então quando eu aperto o novo aqui, ele direciona já para a tela de inserção. Tá, como que eu posso voltar agora? Aqui do lado do botão salvar agora, eu vou colocar outra âncora. Então eu vou lá agora na tela de inserção. Do lado do botão salvar aqui, depois do botão salvar, eu vou colocar outro href, ok? Outra âncora com href, ok? Ah, faltou aqui também eu mudar para html, ó. Ele faz isso arquivo por arquivo, ok? Vou mudar para html de novo aqui. E vou colocar o href aqui. Só que agora eu vou para o estado underline listar.php, ok? Vou fechar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, a opção, por exemplo, vou colocar voltar, ok? Vamos ver como vai ficar então. Agora se eu estiver na tela de listar, eu posso apertar o novo, eu vou para a tela de inserção, posso apertar o voltar, ele retorna para a tela de listagem. Com isso então agora a gente tem essa, a gente consegue ir para uma tela e voltar para outra quando necessário. Isso fica mais, fica melhor para o usuário porque ele consegue navegar de forma melhor, ok? O que falta agora a gente fazer é quando eu salvar, ele retornar, ok? Mas isso daí é feito de outra forma, não é feito com âncoras e eu vou mostrar esse assunto em outra aula. Então, vamos lá.